Os antigos jogadores de futebol Costinha, Custódio e Simão Sabrosa foram usados na burla de Cristiano Ronaldo. Os atletas pagavam viagens diretamente à mulher que usava o cartão de Ronaldo para pagar à empresa. Cristiano Ronaldo foi lesado em mais de 280 mil euros por uma agente de viagens que conseguiu sacar o dinheiro da conta bancária do jogador ao longo de três anos, mas que a Reset não foi o único atleta envolvido neste esquema. Segundo o avanço ao Jornal de Notícias, os ex-jogadores de futebol Costinha, Simão Sabrosa, Custódio e Manuel Fernandes foram usados por Maria Silva. Os atletas eram clientes da mesma agente de viagens que engendrou um esquema fraudulento. Sempre que encomendavam viagens, os ex-internacionais portugueses faziam os pagamentos diretamente à argoída. No total, foram 35 viagens pagas com depósitos na conta da mulher. Maria Silva era funcionária da agência de viagens Geostar. Trabalhava para clientes VIP no escritório do Porto da empresa de Jorge Mendes, a Geste e Fute. A mulher pagava as despesas com o cartão de crédito de Cristiano Ronaldo, uma vez que tinha o cartão e os códigos, o que lhe permitia ficar com o dinheiro que recebia dos clientes. Feitas as contas, foram mais de 57 mil euros que, entre 2008 e 2010, os quatro futbolistas transferiram para a conta de Maria Silva. A agente de viagens cobrou a que recete 200 deslocações e estadias de que nunca teve conhecimento. Ao que tudo indica, Costinha encomendou 20 viagens num valor superior a 22 mil euros. Na altura, era jogador da Atalanta, em Itália, e foi transferindo o dinheiro para uma conta pessoal de Maria Silva, por indicação da própria. Simão Sabrosa comprou uma viagem em 2019, no valor de 3.900 euros. Já a custódio, Dias de Castro, que jogou no Sporting, acreditou estar a pagar à Geostar nove deslocações, no valor de cerca de 12 mil euros. No total, o esquema gerou 350 mil euros a Maria Silva, que também lesou Jorge Mendes e as empresas Gestifute e Polaris. O Tribunal do Porto condenou Maria Silva, em 2017, pelos crimes de burla qualificada e falsificação de documentos, a quatro anos de prisão, com pena condicionada ao pagamento de 9 mil euros à empresa. A mulher confessou todas as burlas aos craques de futebol. Maria Silva terá dito ainda que sofre de uma doença de consumismo excessivo e que já gastou todo o dinheiro.